Então, caminhando aqui pelo movimento ferroviário de Curitiba tive muitas lembranças se bem que não era dessa época porque eu sou muito mais jovem mas eu tive muitas lembranças incríveis de coisas que foram usadas até recentemente e aí isso nos faz ver porque o passado e o presente não estão muito distantes não estão distantes quanto as pessoas imaginam que estejam então, sobretudo, as mais jovens toda vez que vocês depararem alguma coisa do passado devem se lembrar de que vocês também um dia vão ser passados não estou dizendo isso porque já estou velhinho não é porque é uma realidade todo mundo que tem medo do futuro e horror ao passado vai sofrer mais do que os outros por isso concretizo aqui a minha visita diante dessa extraordinária locomotiva da Fruc muito bem, pessoal coletivano muito legal muito bacana tchau, gente tchau, 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 tchau